Eu Fico Esperando O Seu Nome, O Seu Telefone Não Aprendi Estou Te Esperando No Mesmo Lugar Liga Pra Mim Lindos Momentos Amor Que Um Dia Sonho E Fantasia Com Você Vivi Tudo É Saudade Tudo É Solidão Viver Sem Você Não Tem Mais Razão Tudo É Saudade Tudo É Solidão Viver Sem Você Não Tem Mais Razão Eu Fico Esperando O Telefone Tocar Você Não Me Liga Preciso Te Encontrar Só Sei O Seu Nome O Seu Telefone Não Aprendi Estou Te Esperando No Mesmo Lugar Liga Pra Mim Liga Pra Mim Seu Nome, Desentacion Liga Pra Mim Modum Muito Mim Tudo é saudade, tudo é solidão Viver sem você não tem mais razão Tudo é saudade, tudo é solidão Viver sem você não tem mais razão 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 E dois sem você não tem mais razão